Música Queridos amigos e irmãos, iniciamos com este primeiro domingo do Advento, o novo ano litúrgico. Esperamos a segunda vinda do Senhor quando Ele virá na sua glória. Enquanto isso, nos preparamos para o Natal, lembrando a sua primeira vinda entre nós. Ouçamos com atenção o Evangelho que é proclamado neste domingo, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 44. Jesus disse, A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam. Homens e mulheres casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Acima acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e outra deixada. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia o vosso Senhor virá. Ficai atentos. Se o dono de casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Jesus não diz quando acontecerá o fim do mundo. Ele vem em cada momento da nossa vida cotidiana. Devemos ter os olhos abertos para vê-lo, sobretudo nos irmãos pobres. O que nós fizermos a ele, através dos irmãos pobres, é decisivo para a nossa salvação e para a nossa condenação. Epíteto, como bom filósofo estoico, convidava os seus discípulos a ficar atentos àquilo que se move dentro de nós e também atentos às experiências que acontecem fora de nós, para poder dar nosso consentimento somente àquilo que se apresenta digno de confiança. Há muitos modos de vigiar. A vigilância antecipa algo de novo, exprime a espera de uma nova manhã. Tem o vigiar do soldado, que confia na tranquilidade da noite, mas está ansioso pelo temor que o inimigo avance. E tem o vigiar, cheio de carinho da mãe, que olha para a sua criança que está dormindo. A Bíblia fala muitas vezes desta atmosfera noturna na qual somos convidados a estar atentos àquilo que acontece. De noite, se abre o mar vermelho para que o povo de Israel atravesse. De noite, o inimigo semeia joio no meio do trigo bom. De noite, o esposo do cántico vai bater a porta da amada. Devemos começar daí e nos perguntar qual é a noite que eu estou vivendo? O que eu estou esperando? Eu fico à espera de quê? A vigilância, a espera, tem uma dúplice dimensão. Certamente me abre para o futuro, para algo de novo, mas o modo com o qual vivo, a espera depende do meu presente, depende daquilo que hoje perpassa a minha vida, depende das minhas preocupações e dos meus desejos de hoje. Em geral, não prestamos muita atenção naquilo que acontece dentro de nós, por isso, às vezes, nos surpreendemos com as escolhas que fazemos. Quando não somos conscientes daquilo que acontece dentro de nós, nos tornamos semelhantes a navios sem leme no mar em tempestade. Nos deixamos sacudir pelos ventos e acabamos nos deixando levar para praias que nós não procurávamos. e depois chamamos isso liberdade. A liberdade, em vez, é escolher a direção que nós queremos imprimir ao navio, procurando usar também os ventos contrários para levar o navio no porto que desejamos. Conhecer aquilo que hoje se mexe dentro de mim, os meus desejos, as minhas preocupações, a minha raiva, é a condição fundamental para fazer escolhas. Muitas vezes somos superficiais e encontramos dificuldade para olhar-nos dentro. Não é por acaso que Jesus, no Evangelho deste domingo, nos compara com a geração do tempo de Noé, a geração do dilúvio, que foi castigada não por um pecado de imoralidade, mas por uma atitude superficial, de superficialidade diante da vida. Diz assim Jesus, eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim também nós. Não nos apercebemos de nada até quando damos de cara com os rochedos que não tínhamos visto. Nos custa olharmos por dentro, porque preferimos fugir com a fantasia rumo a uma manhã diferente. Sonhamos, temos dificuldade para entender que o amanhã o construímos hoje. toda vez que não nos acolhemos e não sabemos acolher o presente em nossa vida e procuramos fugir para um amanhã fantasioso, nós geramos dentro de nós tensão, ansiedade, insatisfação. Vigiar quer dizer então começar a acolher o meu presente. aderir ao presente, tomar consciência a partir daqui. Não é por caso que alguns versículos antes deste texto que proclamamos neste domingo primeiro dia de vento no capítulo 24 de Mateus versículo 32 Jesus traz o exemplo da figueira quando seus ramos visejam e as folhas começam a brotar. Sabês que o vento está perto. Este ramo de figueira é como o nosso presente para o qual nós temos que olhar. e aqui uma pergunta qual é a estação que estou vivendo? Como estou amadurecendo dentro de mim? Eu estou pronto para fazer escolhas boas? Ou o tempo não está ainda maduro? Chegou o tempo para colher os frutos ou devo deixar ainda que as coisas amadureçam? Exatamente por causa da nossa superficialidade o verão nos surpreende improvisamente como um ladrão ou como um acidente no qual um morre e o outro se salva. O encontro com o Senhor nos surpreende. Chegará no fim da nossa vida certamente mas muitas outras vezes no curso da nossa vida terrena o Senhor vem nos visitar e nos surpreende. Estaremos preparados para reconhecê-lo? E o que encontrará o Senhor quando bater a porta desta casa que é a minha vida? Jesus une junta a atitude de vigiar e de orar. Na Horta das Oliveiras Jesus diz aos discípulos vigiai e orai para não cair dizem tentação. A vigilância pode ser enchida com a oração isto é permanecer numa intensa e viva relação com Deus. Aderir ao nosso presente quer dizer então permanecer com Deus neste presente permanecer agarrados nele de tal modo que quando a tentação chegar não nos surpreenderá sozinhos. Certamente se continuamos a viver com superficialidade aquilo que acontece dentro de nós nós teremos também muita dificuldade de permanecer unidos a Deus. A graça que devemos pedir é então o dom de transformar o nosso vigiar num caminho rumo ao profundo de nós mesmos. Descemos dentro de nós como o neófito que desce na pia batismal e aí na água suja do próprio pecado encontra para esperá-lo o Deus da misericórdia. E mais umas perguntas. Eu me deixo surpreender pelas decisões ou chego despreparado o olho para dentro de mim com maior consciência. Para onde eu quero ir neste momento da minha vida? Que rumo eu quero tomar? Senhor Jesus nós te damos graças pela tua vigilância e pela tua solicitude mesmo nas infelicidades da nossa terra tu vigias os teus fiéis com atenção e bondade. Nós te pedimos ainda que o teu espírito nos torne atentos e preparados que o teu filho Jesus nos encontre em situação de vigilância na oração e na atenção ao próximo. Vigiai vigiai para esperar o que? Para esperar quem? O que esperamos concretamente? Vigiai como no tempo de Noé ou de Jesus. Nós podemos estar absorvidos por tantas outras coisas tantos outros interesses e vamos deixar nesta semana este convite de Jesus vigiai. A vida é curta neste tempo de advento em cada dia da semana que nos é dado para viver vamos procurar vigiar. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto